E nós vamos também trazer pra você as escalações. Começando com a equipe do Campo Morão, técnico Sérgio Lacerda, manda a quadra, Renato 22, o goleiro. 3 para Seubac, 10 Cabreouva, 21 Caio Barros e 99 para Caio Júnior. Escalando pra você também o pato do técnico Pedro Garcia, que vem com Giovani no gol 23. 8 para André, 11 João Lucas, 19 Filipinho e 50 Diego Belém. Bom trabalho aí pros árbitros, pros atletas, que passa a ser um grande espetáculo. Rolou a bola, vamos juntos com o Campo Morão e Pato, as emoções da Liga Nacional de Futsão. Você vem comigo, Guilherme Maga, com o Paulinho japonês, juntos neste clássico paranaense. A gente sabe que na hora do playoff ali, dois jogos só. Olha o Caio Júnior, cortou para o pé direito, bateu! Gol! Do Campo Morão! É do artilheiro, goleador, Caio Júnior! Encarou a marcação, trouxe para o pé direito. Quando ele cortou, ele soltou o chute para abrir o placar por outro ângulo para você. O drible para cima do Andrezinho. A dobra não chegou a tempo ali na marcação para impedir o chute e o Caio Júnior guardou. Dois jogos a menos, mas tem que conquistar os pontos que os outros já conquistaram, né Gui? Olha que golaço! Gol do Campo Morão! Um golaço do Seubach! Mandou no ângulo essa bola! Ela sobrou para ele, após a cobrança de escanteio, ele mandou no ângulo esquerdo. Golaço do Campo Morão! Golaço de Seubach! Tum! Tentou a bola enfiada, roubada! Chance da equipe do Pato! Abertura na esquerda! Gol! Gol do Pato Futsal! João Lucas! Roubada de bola! E no contra-ataque, um passe excelente do Andrezinho, deixando o João Lucas numa boa. Ele nem ajeita, bate de primeira para diminuir o placar. Dois, Campo Morão, um Pato. Gira e bate, só que perde a bola. Contra-ataque, Pato. Luquinhas, abriu, olha o empate! Gol! Gol do Pato! Empata o jogo, Pato Futsal! Assistência do estreante Luquinhas para o gol de Mazeto! Ele empata o jogo, deixa tudo igual. Dois para o Campo Morão, dois para o Pato. Mazeto! Um prazer, incendeia o jogo. A gente viu aí, a equipe, olha. Olha o Caio Júnior, golaço! Gol! Um golaço do Campo Morão, um golaço de Caio Júnior! Gol! Gol! Chamou o Maquinhos para dançar, vai para onde, Maquinhos? Depois ele solta a bomba de pé esquerdo. Um golaço do pivô Caio Júnior! Está valendo para você, que é fã de futsal. Três, Campo Morão, dois, Pato. LNF ao vivo para você. Puta pela bala, fica com ela, equipe do Pato. Olha só, e apitando um golaço! Mazeto! Quase, quase um golaço no camisa 10 do Pato. De novo para você, pedalou. Escapou da marcação do Tom e por pouco não fez um golaço. Está jogando o Pato. A abertura com o Andrazinho. Bola enfiada, chega! Da tentativa do Filipinho. Ele quis meter uma rosca na bola ali, Paulo. Ele quis meter... Roubaram de bola, abertura na esquerda. Olha o Pato chegando, chute para fora! Fora! Filipinho! Ele fica pedindo desvio, o árbitro diz que foi direto para fora. A gente vê de novo. Jogaram de vidóia e trouxe para a canhota. Ele pede uma falta do Cabreúva, né? Ele pede uma falta do Cabreúva.